Olá pessoal caros alunos vamos explorar aqui o software 4NEC2 desloque o cursor para 4NEC2 tutoriais clique nele temos aqui tutorial na versão em inglês em alemão italiano vamos selecionar aqui o wire antenna modeling modelamento modelagem da antena de fio esse software trabalha com antenas de fio bom esse software aqui ó ele foi criado no laboratório aí lá nesse livremore em livremore na década de 70 ele trabalha com sistema numérico aí para campo eletromagnético para eletromagnetismo vou aqui dar um pulinho aqui no google tradutor vejam só ele tem ele a base dele são soluções numéricas de integrais de campo eletromagnético e isso para segmentos de fios bem finos e considerados perfeitos tá ele usa o método dos momentos vamos abrir o software esse software ele simula ele é um software simulação modelagem muito bacana temos três janelas assim que ele abre temos a janela de geometria o atalho a tecla f3 temos aqui também a janela aqui de do diagrama de irradiação tabla com ganho em dbi considerando aqui uma antena isotópica a esse tipo de antena é uma antena ideal não existe antena ideal mas o diagrama ele é feito como se considerasse uma antena ideal tá ok depois vamos conversar melhor a respeito disso em nossas aulas aqui temos aqui a janela principal amém e temos aqui o ícones de atalhos tá ok esses ícones de atalho nós podemos então abrir um arquivo existente né no arquivo existente podemos escolher um exemplo a o software tem a pasta 4 né que dois que é a pasta modelos dentro da pasta modelos nós temos aqui vários tipos aqui de antenas ok bom vamos fechar aqui aqui nós podemos também salvar o projeto que iremos criar a modelagem a partir do cálculo existe várias técnicas para se construir uma antena e nós vamos checar se o nosso cálculo está correspondendo ao desejado esse software também existe ferramenta de otimização ok aqui é o ícone da janela principal aqui nós temos o ícone da geometria 3d nós podemos fechar aqui pressionar o f3 vai surgir a janela novamente podemos fechar e podemos acessar essa janela novamente através desse atalho esse ícone de atalho aqui nós temos a visualização dos três eixos dos elementos da nossa antena essa é uma antena de três elementos é uma antena desenvolvida por um japonês e recebeu em sua homenagem é o nome né desse japonês é essa antena aqui nós podemos ter uma visão 3d da irradiação do campo eletromagnético temos três elementos de três elementos onde temos um elemento refletor o elemento irradiante e temos o elemento diretor é uma antena direcional temos aqui então representação 3d dos três eixos x y z e dos elementos da antena aqui nesse próximo ícone nós podemos ter uma visão 3d da irradiação do campo eletromagnético selecionamos o 3d abre-se uma nova janela podemos ver com colorido com maior definição a nossa antena de fio é antena e ag de três elementos ok e podemos aqui mudar a estrutura podemos ver por exemplo a comportamento da corrente elétrica podemos ver aqui também é segmentos que vão entrar nas integrais quanto maior divisão de segmentos por esse método nós podemos aumentar o estudo precisão da nossa do comportamento eletromagnético porém o tempo de processamento será maior então pegando pequenos segmentos aqui da antena dos elementos das antenas e através disso começa a fazer integrais numéricas do campo eletromagnético bom continuando eu tenho vários tipos aqui então de visualização da estrutura só os eixos ok vamos voltar aqui a nossa estrutura aqui eu posso ver aqui de maneira 3d né da nossa irradiação total eu posso ter aqui a visão multicolorida com a escala do ganho vejam que o ganho aqui no nosso elemento irradiante ele ainda é pequeno atrás eu tenho a irradiação também nesse no eixo x aqui para o x negativo muitas vezes não me interessa porque essa antena direcional quero direcionar o sinal para algum local ele vai tendo ganhos eu tenho aqui o nosso elemento diretor que ele serve para direcionar o sinal e eu tenho aí o aumento do ganho né nessa antena nós estamos com 7,79 dbi de ganho tá bom podemos ir melhorando aqui a análise em 2d verificando o 2d com multi multi cores ok aqui nós temos é o ganho total podemos ter um ganho só vertical verificação do ganho vertical podemos ver o ganho horizontal e assim por diante vamos para outro ícone nós temos esse ícone aqui é o ícone de edição onde nós iremos fazer o desenvolvimento da nossa antena aqui nós temos um exemplo no caso de começarmos a criar uma antena vamos colocar aqui o tipo de antena que é tipo por fio nós temos aqui um primeiro elemento sendo criado a primeira tag desse elemento que ele vai desenhar né como nós vimos aqui na visão 3d e aí vamos dizer quantos segmentos estaremos dividindo para fazer o cálculo aqui tem 11 podemos ter até 100 segmentos para o estudo desse método numérico em x1 temos a coordenada desse elemento que estamos criando y1 também temos aqui a nossa coordenada assim como temos y2 né então primeiro o ícone o primeiro elemento está em 0 né então nós temos o elemento principal em 0 e aí nós temos as medidas aqui em menos y e mais y tá então menos y mais y como são variáveis são símbolos o que está armazenado nessas variáveis está aqui nessa aba de símbolos por exemplo aqui nós temos fr que a nossa frequência desejada em megahertz de 28,75 aqui nós temos o diâmetro tá tá em 33 aí nós podemos colocar aqui em metros até milímetros polegada e temos aí escalas também então vocês podem ver que na geometria aqui está em escala podemos colocar aqui usar um outro tipo de grandeza podemos colocar em metros ou polegadas e assim por diante temos as distâncias aqui todas armazenadas nessas variáveis e chamamos as variáveis nessa área aqui nesse campo ok depois vamos ver com tranquilidade como desenvolver uma antena tá verificar fazer a simulação da nossa antena calculada através de alguma das técnicas existentes aí nós temos também a fonte de tensão certo a frequência relação frequência terra e assim por diante aqui é o ícone para rodar né e fazer os cálculos né clicamos aqui escolhemos o por exemplo campo distante esse ícone também está aqui né nos atalhos da janela principal aqui podemos escolher cálculo por campo distante campo próximo ou por varredura de frequência vamos pegar aqui o campo distante e vamos clicar em gerar tá aqui a frequência desejada ok a resolução é de 5 graus nosso diagrama de irradiação na escala dele e vamos clicar aqui para gerar então podemos ver aqui ó esse ícone aqui é o nosso campo de irradiação ou F4 ou este ícone já utilizamos este aqui para fazer o cálculo ok temos então aqui a nossa antena aqui irradiano uma frequência de 28,75 megahertz temos aqui o nosso diagrama de irradiação a escala que vocês podem ver que eu tenho aqui 0 graus e 15 então tenho 5 10 15 então aqui o nosso fator da escala aqui é a cada 5 graus tá ok a nossa escala desse diagrama de irradiação tá é o passo aqui da nossa escala continuando nós já vimos que aqui também nos traz o diagrama de irradiação esse aqui é só quando calculamos a varredura de frequência que nós vamos poder comparar vários dados aqui nós temos a nossa carta de Smith vamos clicar aqui nesse ícone e vamos esperar aparecer o diagrama de Smith temos então a carta de Smith pela carta de Smith podemos ver aqui a nossa impedância da antena nessa linha aqui horizontal e à medida que as linhas vão aumentando no sentido horário nós teremos aqui as nossas reatâncias as reatâncias indutivas já na parte de baixo quando nós estamos tendendo aqui direcionando ao sentido anti-horário nós temos nossas reatâncias capacitivas e nós temos aqui também um outro ícone que vai demonstrar vai fazer um relatório do que foi calculado o que o software calculou isso aqui no word ok então relatório contendo todos os cálculos todos os segmentos que foram calculados usado nesse método numérico vamos retornar retornando nós temos a seguir aqui o nosso talho onde vamos desenvolver as nossas antenas já vimos aqui né que por campo distante vamos pegar aqui um estudo da varredura frequência sweep que é a varredura de frequência então depois vamos explicar melhor sobre a varredura de frequência e vamos gerar aqui gráficos relacionados à varredura de frequência análise de varredura de frequência da nossa antena vou fechar isso aqui vejam que eu tenho aqui uma relação de ganho e retorno de onda estacionária e mais a impedância temos aqui a onda estacionária por uma impedância de 50 ohms estamos vendo aqui o resultado nesse eixo aqui da relação de onda estacionária e aqui nós temos a nossa frequência que estamos trabalhando aqui nós também temos outro gráfico também e aí nós podemos também ver o ganho da nossa antena ok e fazer várias análises depois vamos utilizar isso aqui no desenvolvimento aí da nossa antena impedâncias ok em ohms bom vamos continuar aqui e temos aqui o que vamos também podemos otimizar né o software otimiza o nosso projeto nós fazendo as simulações e o software procura otimizar aí as medidas bom temos que fechar a janela antes de fazer isso tá veja que agora ela entrou aqui na parte de geometria vamos fechá-la e vamos clicar aqui em otimização temos aqui então nossa janela de otimização podemos otimizar em relação à frequência ao diâmetro podemos mudar por exemplo o diâmetro da nossa dos nossos elementos e assim por diante é bom demais nós podemos fazer aqui bom vamos fechar essa janela de otimização neste outro ícone aqui nós podemos trabalhar com circuitos para poder otimizar melhorar a nossa impedância trabalhar com cálculo para melhorarmos a impedância o casamento de impedância das nossas antenas ok vamos fechar aqui vamos ver esse outro ícone é um pequeno manual né do software aqui é um help né uma ajuda bom pessoal isto aqui são as janelas os atalhos básicos desse software que iremos utilizar em nossas aulas de sistema de comunicação ok no próximo vídeo vamos fazer um exemplo até mais pessoal no próximo vídeo